Música Voltamos com mais um bloco do programa Despertar da Consciência. O tema do programa de hoje é Conquista das Virtudes. Mas antes de aprendermos a conquistar as virtudes, você precisa conquistar as nossas camisetas. Qual é o passo a passo ou o número de telefone para a pessoa conquistar as camisetas? 0 operadora 11 2455 8138. Aí é só conquistar a cor, o tamanho, elaborar e vestir a camisa e tornar um multiplicador não só do programa Despertar da Consciência, mas da TV Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz, nos ajudando nesse ideal de luz. Sebastião, falávamos sobre paciência. Onde é que encontra, hein? Como é que a gente faz para conquistar a paciência? Eu tentei no supermercado comprar. Também já procurei e não achei. Mas eu passei em vários lugares. Depois eu fui lá na fila e eu falei, é de graça. Eu falei que o segredo é ficar na fila e exercitar. Porque eu não achei para comprar, não tinha preço algum, nem cheque predatado, nem com cartão de crédito, nem com qualquer coisa. Mas o exercício é fácil, quando se pretende, quando se deseja de forma real. Porque se eu quero uma coisa que realmente necessito, normalmente a maioria das pessoas decididas que eu conheço, elas vão ao extremo. Tem pessoas que ficam numa posição imóvel, horas, para conquistar um objetivo. E às vezes, sem esse estímulo, desse objetivo, ela ficaria minutos e já estaria toda perturbada, porque o corpo ficaria desinquieto. Então, quando nós pretendemos exercitar o processo de reorganização do nosso corpo para a cura de uma dor de cabeça, nós vamos sentar um pouquinho, com paciência, sem pressa, fazer um processo respiratório lentamente, onde o nosso corpo vai atrair energismo, a nossa mente está mentalizando o medicamento, a natureza vai fornecê-lo, os benfeitores vão auxiliar-me. E quando eu começo a respirar gradativamente, o meu corpo vai relaxando, porque vai sendo melhor oxigenado todas as minhas células. E ao relaxar o corpo, as tensões diminuem, os coágulos energéticos se dissolvem, e daqui a pouco o energismo está circulando tranquilamente, porque a dor, na maioria das vezes, são energias coaguladas. Então, quando eu relaxo, quando eu respiro, eu crio todo um processo de revitalização, tanto do corpo físico, da mente, das emoções, e daí a pouco, com esse exercício de paciência, eu consegui fazer algo nobre. Mas eu estou no trânsito, o sinal está fechado, ou, trânsito, aquele caos, meu estômago perde alimento. E eu posso fazer a mesma coisa, agora imaginando o grão de bico, que você tem dificuldade, porque na hora da fome, até o grão de bico, seria bem ruim. Agora eu começo a imaginar o grão de bico, ou qualquer outro alimento, e começo a mentalizar, e começo até a mastigar, a saliva vai aumentando, o meu corpo vai se acalmando, e a fome também passa. Então, a paciência nos dá a possibilidade de conquistar qualquer virtude, ou exercício de qualquer virtude. Realmente, Joana de Ângeles tem, por esse conhecimento fantástico, tem na virtude, paciência, a virtude que organiza o todo. Mas, segundo o que consta no Evangelho, segundo o Espiritismo, a fé é a mãe de todas as virtudes. Porque, sem esse conhecimento, exercitar que paciência? Para quê? Se eu não sei o porquê estou exercitando. Por isso, a tua fé te curou, a sabedoria de Jesus. Então, a fé, de fato, esse conhecimento, é o que faz acontecer no exercício dessas virtudes, ou na conquista, ou no aprimoramento. Sebastião, no livro, o senhor também fala sobre consciência orgânica. O que é essa consciência orgânica? Da mesma forma que existe um Cristo, como governador supremo do planeta Terra, existe um outro, como governador do nosso sistema solar, de uma constelação, de uma galáxia, de um universo, de uma dimensão cósmica. Em nós, a consciência, o Espírito, determina que o Cristo gerencie a personalidade atual. A personalidade atual, a alma encarnada com seu universo de ação, gerencia a mente, a mente gerencia o universo perispiritual, este gerencia o corpo por meio dos instintos, os automatismos. Então, o ser do corpo, essa consciência orgânica no sentido global, é o que nós chamamos de automatismo. o ser do corpo, a consciência geradora ou gestora de todo esse universo. Mas, quando entramos no corpo, vemos no sistema nervoso a autoridade máxima obedecendo a glândula pineal, a estrutura cerebral, com todo esse aglomerado na medula espinhal e tal, vai gerenciar dali para baixo todo esse universo. mas, vemos no sistema endócrino, com menos autoridade, dar uma sequência de criação dos mensageiros químicos para dar ordem para todo esse contexto. E nós vamos vendo em cada setor, em cada sistema, depois em cada órgão, esses subcomandos. mas, a consciência orgânica global, o ser do corpo, como mencionava Allan Kardec. Depois, a consciência celular, a consciência molecular, a consciência atômica, a consciência de um órgão, e assim por diante. E a consciência psi? A consciência psi já é os elementos que gerenciam o universo perispiritual. Ela começa pelo modelo organizador biológico, que é a energia, nós chamamos de energia vital, o primeiro núcleo do psi átomo, e vai culminar na inteligência mais sublime, que é a inteligência espiritual. Então, o terceiro núcleo é composto ou constituído do intelectum, ou inteligência e consciência. O núcleo intermediário, onde trabalhamos essas virtudes mais exatamente, é o que nós chamamos de perceptum, nessa tríade do psi átomo da energia psi. Ou seja, as energias constituintes do universo perispiritual no primeiro e no segundo núcleo, e o terceiro núcleo, compondo o energismo da consciência em si. Mas, o espírito é uma síntese de energia psi. Para conquistar novas virtudes ou para aprimorar, eu preciso primeiro organizar a minha consciência, trabalhar a minha consciência? Eu preciso de um propósito, como dizia o cientista, o médico Edgar Cayce. Antes da forma, a função, para que eu quero pensar? os meus sentimentos, com que fim eu quero expressá-los? As minhas palavras, as minhas atitudes. Eu preciso partir de um ponto, segundo as minhas necessidades, de reorganização do corpo, de reorganização da mente, de reorganização das emoções, estabelecer um projeto para aprimorar as virtudes que eu já tenho, para conquistar as que eu não tenho, e para corrigir fatores que levaram a um desequilíbrio qualquer. Então, eu posso dividir as virtudes com outros e aperfeiçoar as que eu não tenho nesse processo de repassar o que tenho. E, nesse mesmo tempo ou nesse mesmo dinamismo, conquistar valores que eu ainda não possuo. Porque no relacionamento ou na vida de relação, eu percebo que eu estou colocando a serviço do meu aluno, por exemplo, os meus potenciais, o meu cabedal de instrução. E ele, por mais que eu não permita ou não admita ou não perceba, ele está me ensinando algo, às vezes, maior do que eu já detenho. Porque todos nós somos professores e alunos simultaneamente. Nós nascemos com algumas virtudes ou adquirimos no decorrer da existência? Nós trazemos já as virtudes segundo os valores, as épocas, os meios, os locais. Por exemplo, virtude para os gauleses é arrotar, soltar pum durante a refeição ou após para elogiar o cozinheiro. Agora, isso em nosso meio na atualidade parece que não é muito virtuoso assim. Nem um pouco. Então, agora, virtude seria não fazer isso, mas continuar elogiando o cozinheiro. Que bom, que saborosa a sua comida e etc. Não desperdiçando. Virtudes em determinadas épocas é deixar comida no prato. Até hoje ainda tem esse vício. Mas alguém fala que é virtude. Se eu comer tudo em determinados ambientes eu sou mal educado. Mas aqui, na Fundação Espírita André Luiz, no projeto Despertar da Consciência, deixar comida no prato é um vicioso, é um irresponsável, um indisciplinado e etc. Porque virtuoso é transformar o mínimo no máximo. Então, comer o mínimo e fazer o máximo. Embora, tem países que mais virtuoso, o ser mais bem visto é aquele que come mais e mais caro. Então, quanto mais caro o prato, esse é o ser que destaca no meio. Num passado, na época de Gengis Khan, virtuoso, o herói é aquele que matava mais gente e fazia uma pia de gente assim e perdia de vista. Então, quem fizesse um monte de seres humanos que foram assassinados inocentemente era o herói no pedaço. Isso era virtude. Agora, faz isso hoje. Virtude, há pouco tempo atrás, era você pegar uma gleba de terra num estado como Pará, por exemplo, que é um dos últimos que foram desbravados. Você ganhava uma gleba de terra, você tinha tantos meses para desmatar a metade. Isso era virtude, senão você não tinha a posse da terra. Agora, vai fazer isso hoje lá. Vai lá, pega, compra uma gleba de terra e desmata a metade. Nós não vamos presos. Então, virtude vai depender de como, onde estamos, em relação a que que eu estou falando que hoje eu estou virtuoso em relação a ontem. A gente vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí.